Desenvolve mais, pode ficar de pé e desenvolver Ave Maria, não, pra fazer o Fausto A gente tem que tomar uns três Uns três dozinhas de negócio Então faz outras coisas aqui, eu sei que você é um grande imitador Pablo Ah não, aí só se vocês cantarem comigo A Fenômeno Pablo, né? E aí, Vitor Lovás Seu amor me pegou Você bateu tão fácil com o teu amor Local, senhor, me dão, senhor E aí, quando eu fui, eu vou no outro You can't! You can't! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me empenho em defesa, coração perdeu a luta Sem adeus, bebê, na vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Me beijo a noite inteira Sexo na banheira, fonte da canceira Quero do início até o fim E fico a olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Local, senhor, me dão, senhor Fico a lona com o seu Fico a lona com o seu Seu amor Me pegou Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Local, senhor, me dão, senhor Fico a lona com o seu Fico a lona com o seu Valeu, me pegou Muito Gente, que demais isso Gente, que demais isso Sabia? Eu sei Pablo é um fenômeno, viu? É um fenômeno mesmo